Música Música Oi, saori кам'яної Голуби летают Не зазнав я Розкошоньки Вже літа Минають Música Запрягайте коні в шові Коні вороні Та й поїде Сдая ти Літа Молоді 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 Музика O que volta, luta meu, do meu coração, O que volta, o que volta, luta meu, Afieldinte. O que volta, luta meu,ero, sabe? O que volta, luta meu,ero,ero,ero,ero. Eu vou você vos hermos. Eu vou você hermos. Amém. 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 Em coração você é uma luz, jantar, em coração você é uma luz, jantar, jantar. Música A por isso, não colíca, não perescoço Não é a mídia, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, não colíca, não perescoço Você vai te pedir, você vai te ver, você vai te mal A jovem, não colíca, você vai te dar um mal Não é a mídia, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, não colíca, eu não perescoço Não é a mídia, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, não colíca, eu não perescoço A por isso, não pavlíca, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, não pavlíca, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, não colíca, eu não perescoço Não é a mídia, não pavlíca, eu não perescoço A por isso, 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 não pavlíca, eu não peresco A por isso, não pavlíca, eu não peresco Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.